Um policial militar aposentado e atualmente agente prisional foi preso depois de tentar entrar armado em uma danceteria no centro de caçador. O crime aconteceu na noite deste domingo dia 13. Toda a movimentação foi gravada por câmeras de segurança. De acordo com testemunhas, ele chegou ao estabelecimento por volta das 20h40, bastante alterado, possivelmente embriagado. Após tentar dar o famoso carteiraço, a segurança impediu a sua entrada. Indignado, ele chutou as portas da danceteria, sacou uma pistola, agrediu algumas pessoas e foi contido pelos seguranças e proprietários da casa. As polícias militares civil foram acionadas e conduziram o homem até a delegacia. Ele foi preso por ameaça, lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo e encaminhado ao presídio de caçador.